Então, galera, vamos começando aqui. Esse é o nosso User Group. Ele é o espaço para todo mundo que trabalha com Liferay, todo mundo que tem vontade de conhecer Liferay ou que está começando a trabalhar com a tecnologia ou já trabalha há um tempão, já trabalhou com o portal, já está no Liferay DXP ou está no Cloud ou está no 7.4, enfim. É o espaço para todo mundo que gosta de Liferay, trabalha com Liferay no dia a dia e quer trocar ideia. Aqui é para a gente compartilhar experiência, saber das melhores práticas, aprender coisas novas e, claro, fazer networking. Então, nesse contexto do networking, eu convido todo mundo a colocar aí no chat o seu LinkedIn para a gente se conhecer, para a gente se conhecer e se adicionar, porque eu acho que é sempre uma oportunidade legal. A gente não sabe, no futuro, hoje a gente está aqui, mas amanhã é sempre legal a gente se conhecer, no futuro também se conectar e a gente está conversando hoje, mas amanhã a gente... Eita, estou precisando de alguém que trabalha com Liferay ou estou aqui para precisar tirar uma dúvida. Estou sempre contratando. É aí, está vendo? A galera da Vertigo está aí em peso hoje. Tem sempre oportunidade. Quem está aí... Tem sempre espaço, né? Dev Liferay é um negócio que é muito requisitado no mercado, mas sabendo, mexendo com Liferay sempre vai ter demanda, né? Então, coloquem aí que vai ser legal para a gente se conhecer, tá? Para a gente se adicionar. Todo mundo pode contribuir, né? Fazer parte da comunidade e contribuir com ela. Então, todo mundo pode contribuir, seja interagindo aqui, como o Marco, o Guilherme, o Anderson estão fazendo aí, câmera aberta, conversando, trocando ideia. Seja apresentando uma talk, a gente vai ter talks da comunidade esse ano. Estou muito feliz de estar conseguindo articular, chamar o pessoal para compartilhar conhecimento. Pode dar spoiler já, Igor? Ou não? Você ainda está pensando em palestrar? Não, já está tudo certo. Agora sim, só vou finalizar a aplicação para poder construir a apresentação, né? Beleza. Excelente. Então, pessoal, o Igor vai ser um dos nossos speakers das próximas talks. A gente ainda vai fechar a data certinho. Vamos divulgar para vocês, mas a ideia é essa, né? O que você está fazendo? Traz para cá e vamos mostrar, vamos trocar ideia e vamos... aprender junto, né? Vocês também podem sugerir, né? Todo mundo pode sugerir. Coloca aí no chat se tem algum tema que você gostaria muito de ver, alguma coisa que você está tentando fazer, que você está tendo... Enfim, queria aprender com as outras pessoas como fazer algum desafio que você tem pela sua frente, algum desenvolvimento específico, alguma implementação que você queira trocar ideia com quem já fez. E a gente... Eu vou atrás de tema, né? Eu estou aqui para justamente facilitar, né? A comunidade aí a trocar ideia, tá? A gente tem o Slack da comunidade, vou colocar no chat já já o link para o Slack, mas o espaço onde a gente divulga os eventos em primeira mão, onde a gente também tira dúvidas, tem sempre alguém lá à disposição para ajudar. Marcel não está aqui hoje, mas Marcel, o cara que bate plantão no Slack da comunidade, está sempre mandando dicas, sempre mandando documentação, trocando ideia com a galera. Então, usem esse canal também, é bem massa. A gente tem um canal que é o hashtag LugBrasil, traço Brasil, só que o Brasil lá é com Z, porque é o Slack global da comunidade, então é só procurar, tá? Também pode ajudar outras pessoas, é massa também, e se conectar com outras pessoas, com outros devs, Liferay. Então, pega essa lista que está no chat, no LinkedIn, já começa a adicionar a galera, vai ser massa a gente criar essa rede, tá? A gente tem canais onde você pode saber sobre o Lug, saber sobre a Liferay, sobre os lançamentos, sobre o que está acontecendo. Como eu falei, tem o Slack, né, da comunidade, vou colocar o link já já, no chat. Tem o link, o Twitter, desculpa, Liferay Underline BR, Liferay Arroba, Liferay Latam no Instagram, e claro, o Meetup, que foi por onde vocês se inscreveram para o evento de hoje, ficaram sabendo aí do evento de hoje. Compartilhem também com outras pessoas que possam se interessar em participar dos encontros, né? Então, o time da Vertigo aí está em peso hoje, porque eles compartilharam entre si, viram e tal, e vamos participar. Então, façam isso com os times de vocês, né, Anderson? Sem dúvida. Super importante esse compartilhamento interno aí. Então, mandem para as pessoas a página aí do Meetup para a galera se inscrever. E aí, eu quero já falar sobre os nossos próximos encontros. Esse ano, a gente está trabalhando com uma agenda bastante cheia de antecedência para todo mundo poder se programar. Esse mês, a gente vai ter outro Meetup, porque agosto, gente, é aquele mês infinito. Tem cinco quartas-feiras esse mês, então não acaba nunca o mês. Então, a gente falou, vamos colocar mais um. Dia 24, a gente vai ter boas práticas para melhor performance do Lifer, com dois consultores da Lifer, que são feras, que é a Cristal e o Bruno Lassenberg. Eles são do time de GS, né, de consultoria da Lifer. Uma super experiência. São líderes da área, os dois líderes, né? Então, eles têm muita experiência em implantações, diversos tipos de projetos com Lifer. E eles vão trazer dicas práticas, tá? De como... Eu vou passar uma listinha também. O evento vai ser lançado hoje e já vai abrir a inscrição hoje. Vocês já podem se registrar. Eu passo o link já já para vocês. 13 de setembro, a gente ainda está definindo o tema, mas a Roseline, que trabalha na Irlanda com Lifer, ela vai trocar uma ideia com a gente. Ela é brasileira, mas ela está trabalhando na Irlanda. Vai falar um pouco também sobre a perspectiva do mercado Europa. O Guilherme está aí, ele pode também dizer um pouquinho para o Dev Lifer. Dia 18, o pessoal do Simplify Lifer, que não conhece ainda um canal no YouTube, tem redes sociais também, muito legal. Estão produzindo conteúdo sobre como simplificar implementações Lifer. O Guilherme Kifuri vai palestrar falando sobre versionamento e sincronização dos ambientes Lifer. E no dia 22 de novembro, a gente já tem Léxicon. O Vitor Santos, que é do time de design da Lifer, e vai falar sobre melhores práticas na parte de design. Então, se você usa o Léxicon ou não, mas, de toda forma, tem várias questões de design que você pode usar e conhecer as melhores práticas. O Vitor vai estar apresentando. Eu ainda não coloquei, Igor, a data do seu, mas assim que a gente tiver a data, vai estar aqui na agenda também. A apresentação do Igor vai ser bem legal. Sucesso total. Galera, vou parar de falar, que eu falo muito, vou deixar para o nosso convidado de hoje. Quero agradecer de novo, o Gabriel, pela presença. A gente, no meetup do mês passado, a gente falou um pouco sobre o Life Ray Objects, mas numa perspectiva que foi apresentada pela Bárbara e pelo Guilherme, que é uma perspectiva de quem está conversando com os clientes um pouco. O Gabriel é um dos caras que está lá desenhando mesmo o produto. Ele está metendo... Na guerra, na guerra. Na guerra. Criando as funcionalidades, enfim, pensando, trazendo esse roadmap para a realidade. Então, o Gabriel vai poder contar um pouquinho mais sobre a jornada dele, o que ele faz na Life Ray e dar as melhores dicas para vocês usarem as funcionalidades low-code do Life Ray. Gabriel, está contigo. Você prefere que a gente faça perguntas no final ou a gente já vai interagindo contigo durante a palestra? O que você prefere? Não, gente. No meio, assim, pode abrir microfone, dúvidas, críticas, melhorias. Fiquem super à vontade aí, certo? Muito bem. Gabriel, o palco é seu, então. Pode compartilhar a sua tela. Posso? Beleza. Primeiro, só para quebrar o gelo aí. Boa noite a todo mundo aí. Vou dizer uma coisa meio piegas, meio clichê, que isso aqui é uma conversa, né? Então, mais do que alguém chegar e apresentar, não. A gente está mais num clima mesmo de conversa. Então, já adianto que eu vou fazer uma demo no final. Então, já estou rezando aqui para todos os santos das democrições ajudarem e não ter uma situação de estava funcionando antes. sabe como é demo, né? Mas vamos nessa, vamos nessa. Passamos por isso todo dia aí. Relaxa. Faz parte do jogo. Deixa eu... Acho que vou compartilhar tudo aqui. Pois eu vejo. Estava pegando o link aqui para vocês. Simbora. Estão vendo aí, né? Estão. Apresentação. Certinho. Beleza. Aqui eu vou tentar passar mais rápido só um pouquinho pela trajetória da gente, né? A gente começou a implementar toda essa coisa low-code de trazer de fato para o para o portal, né? Desde o ano passado acho que de junho do ano passado faz um ano, então que a gente vem trazendo esse conceito low-code Então, só para contextualizar um pouquinho 84% das empresas aí tem ido de tecnologia tem ido para esse caminho low-code então é bastante e elas têm ido porque elas têm percebido que isso traz um aumento na velocidade de entrega, né? Dessas empresas desses produtos dessas soluções e alguns artigos aí provam que você fazendo suas soluções uma abordagem low-code isso reduz em 90% o tempo de desenvolvimento tá? E isso quer dizer que a gente consegue entregar 10 vezes mais rápido uma determinada solução, tá? E aí lá em 2020 né? Dois anos atrás apenas 25% dessas aplicações foram feitas usando low-code ou até o no-code né? Que é sem código real só com o drag and drop ali da vida e 75% foram feitas usando o code e a perspectiva pra 2025 é que 70% dessas aplicações sejam feitas usando low-code né? E apenas 30% seja usando o code então em um espaço de 5 anos aí a gente vai ter essa virada tá? Isso tá sendo bem rápido e as empresas estão tendo que se adaptar a esse cenário e aí chega a pergunta né? Que eu tive no início assim que eu cheguei tipo calma estamos perdendo nossos empregos será? Porque se é low ou até no-code o que eu faço é codar vou ficar sem emprego não não é assim né? O low-code ele ele traz pra gente essa facilidade né? Coisas que a gente não precisa tá se preocupando um exemplo aqui é pra eu criar uma aplicação sei lá em Spring e tal eu tenho que pensar em toda aquela parte chata de criar os endpoints e na mão e o ar nas classes e eu vou criar o banco de dados todas todos esses steps aí que eu posso tá evitando né? E a ideia é a gente tirar essa carga é mais mais operacional da gente né? Da gente deve que eu falo e que a gente comece a usar mais nosso potencial pra pensar em soluções de fato e agregar pra empresa ou pra o produto que a gente tá fazendo então a gente vai passar pelas três fases aqui de implementação de uma aplicação tá? Que é o MVC que a gente conhece o Model View Controller passando pelo Model tá? Como é que a gente faz isso hoje no Liferay? Né? A gente tem o famoso Service Builder que é onde a gente define as entidades que a gente vai ter eu trouxe aí o exemplo aí do Blogs Entry que eu tenho a entidade e as colunas que aquela tabela vai ter ele já é uma coisa meio low code né? Porque você chega ali comentar isso Service Builder já é um approach low code isso exato já é uma coisa low code então a gente já tinha mais ou menos essa veia aí de gerar código né? De você só definir ali as colunas e ele gera a camada de persistência e de serviço porém a de serviço vazia que é pra você ir lá e implementar né? Isso já vem no Live Report beleza é pronto esse é basicamente o resultado da gente dar um Gradle Build Service lá ele gera as entidades as tabelas a camada de persistência e as classes ali de serviço pra você ir implementando a sua lógica né? ali dentro porém quando quando a gente queria adicionar permissão ou uma engine de search ali como Elastic Search ou integrar com o Workflow tudo isso tinha que ser feito ali na camada de serviço e via código né? ele só gerava a camada de persistência e a gente tinha que colocar código ali de fato e ter um conhecimento básico intermediário pra fazer integração com esses outros frameworks que a Liferay tem e aí é aí que o Liferay Objects entra tá? que assim é além de trazer essa coisa low code ou seja além de de trazer pra UI essa criação de entidades e pra APIs também ele já vem integrado com vários frameworks Liferay tá? então ele já vem com permissions com search com workflow com info framework que é o mais recente que a gente tem aí pra construção de páginas com o assets com o headless tá? então tudo isso já vem out of the box assim que você cria uma entidade ou tabela ou objeto eu vou usar mais ou menos como sinônimo esses três termos aí, né? a gente sabe que são coisas diferentes mas entidade objeto e tabela vou usar como uma coisa só pra agora no momento e aí dessas integrações todas tenho que dizer que no meu na minha visão aí eu tenho a mais a mais queridinha que é a integração com a API Headless certo? porque assim que você cria um objeto eu mostro já já como é que a gente faz isso ele gera automaticamente vários endpoints pra você interagir com aquele com aquele objeto que você criou tá? então é autogerado todo o CRUD né? o PUT o DELETE o POST o GET pra aquela entidade e a gente também tem operações de BAT né? que são aquelas que a gente manda várias várias entradas de uma vez só e eu já faço aquele batch ali no banco então tudo isso já vem out of the box pra gente lá e ele já gera e já disponibiliza esses endpoints beleza pronto essa é a parte básica ali do model pulando agora pro view né? como eu vou visualizar e interagir com aqueles dados é a gente também traz out of the box né? junto assim que cria o objeto o conceito de views que nada mais é do que uma tabela simples pra eu mostrar todas as minhas entradas então eu 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 mostro essas essas entradas com colunas ali então nesse exemplozinho aí que é o exemplo que eu vou fazer já já eu tenho tickets eu tenho título e prioridade que são dois campos daquele ticket e eu já tenho essa essa tabela aí pra ser mostrada facilmente mas eu também posso customizar essa tabela ou seja eu posso adicionar e remover campos né? que não seja no meu interesse ali pra mostrar ou eu posso adicionar um filtro default ali vamos vamos supor que na minha aplicação eu só queira ver tickets com prioridade 5 então já posso criar aquele filtro default ali só vai mostrar tickets com prioridade 5 esse é um pouquinho do views tá? e junto com eles eu tenho o layout que é a parte de criação da entrada em si né? quando eu venho aqui no view e clico nesse plus button que a gente tem aí nesse botãozinho de mais né? eu deixa eu colocar aqui rapidinho isso eu posso inserir uma entrada eu também tenho a auto gerada que estão com todos os campos todas as colunas do objeto que eu criei ou eu posso escolher também quais eu quero ou não naquele view que o usuário insira já já a gente cria um fica mais fácil também de ver um pouquinho do view foi é tem umas coisas do view que vai ser legal mostrar que é no page builder lá mostro já já se eu não mostrar me lembre mas eu vou mostrar é entrando na parte do controle agora né? que é a parte da lógica que a gente quer adicionar naquele objeto tá? eu tenho o conceito principal que é o conceito de action tá? que é basicamente uma coisa que ó dependendo de uma condição eu executo tal ação é um if else ali do código da gente tá? então eu tenho o conceito de trigger que nesse exemplo aí ó logo após eu adicionar uma entrada eu faço uma uma determinada ação que nesse caso aí é um webhook por exemplo eu disparo um webhook pode ser criar outra entrada aqui tá upcoming mas já 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 temos essa funcionalidade aí essa apresentação foi de uns dois meses atrás acredito que eu fiz pra outro grupo então a gente já tem essa funcionalidade aí mostro também daqui a pouco na prática como é que a gente faz isso do actions tem diversas outras ações como disparar um e-mail a gente já tem essa também groove script eu posso rodar um script groove também então é bem legal que a gente pode construir a lógica daquele objeto de uma forma low code né com esse com esse actions aí tá indo um pouquinho pro use case agora eu vou trazer o exemplo do ticket ele tem dois campos aí um título e uma prioridade mas vamos supor que eu também queira adicionar um owner pra aquele ticket né que seria um usuário lifery que eu tenho cadastrado lá e aí a gente percebeu que a gente poderia trazer os objetos as entidades que já existem no lifery pra o conceito do object a gente já tem tabelas por exemplo de order que é do commerce a gente já tem uma tabela de usuários que já é feita a inserção do usuário no portlet nativo que a gente tem lá então a gente trouxe esses caras e a gente chamou eles de system objects são objetos do sistema que assim que eu subo a instância do portal eles já são criados lá e aí eu tenho os meus custom objects que são os que a gente cria mesmo após a a a a distanciação ali daquele daquele portal né que são os customizáveis e pra isso eu posso usar o conceito sim claro deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho aproveitando por favor tá nesse ponto aí né os system objects que você trouxe aqui enfim entendo que você colocou esses três aí talvez pra exemplificar e dar um destaque mas todos aqueles objetos que o Lifeway traz por padrão eles estariam disponíveis aí ou só um subset que eventualmente foi criado agora na versão 7.4 num formato específico como o Lifeway Object etc enfim o que que a gente tem de fato ali disponível nesse nesse formato digamos de objetos pré-prontos aí pra linkar com os customizados né perfeito a gente tá trazendo meio que sob demanda sabe a gente tá trazendo o mais importante a intenção realmente é trazer todos ou quase todos né porque ali a gente consegue relacionar e fazer tudo isso todas essas coisas mas hoje a gente tá trazendo sob demanda há uns cinco meses a gente tinha dois eu acho hoje a gente tem sete eu acho user accounts tem outros lá a gente vai ver daqui a pouquinho mas a gente tá trazendo cada cada release sempre tem um ou dois ali que a gente tá adicionando beleza legal beleza show massa valeu pela pergunta é e aí a gente pode relacionar né os nossos custom objects com os system objects ou com os próprios custom objects então a gente também trouxe aquele conceito de relacionamento de banco de dados né o one to many o many to many a gente tem esses conceitos aqui também a gente consegue relacionar esses cards e agora vamos para a parte legal alguma dúvida até até aí da apresentação a gente vai construindo aqui um exemplozinho prático a dúvida que eu tenho oi diga aí quando é que eu vou ver a 7.4 em todos os clientes da Vertigo para começar a ver isso queremos isso também viu é uma coisa que a gente quer também o driver é todos na 7.4 os clientes novos certamente não tem nem o que falar o desafio é trazer os que já estão enfim os clientes que já fazem parte da base aos poucos a gente vai evoluindo então TJ por exemplo é um que agora acredito que até o final do ano a gente vai estar trabalhando o upgrade deles para 7.4 P&G a gente levou para 7.3 quase foi para 7.4 a gente fez o upgrade tem foi no final do ano passado dezembro por aí tinha acabado cara a gente no meio do processo de migração para 7.3 sai o release da 7.4 a gente decidiu seguir ali não interromper o processo mas enfim a gente está tendo até uma força tarefa interna eu acho que até eu não tenho tanta propriedade para falar nesse campo mas a Life até está fazendo uns pacotes legais para alguns clientes alguns parceiros e a gente montou um time dentro de engenharia especializado no upgrade então a gente está bem junto assim sabe o time de upgrade com o de engenharia para a gente fazer essa força tarefa de tentar migrar legal depois para os clientes mas vai acontecer vai rolar Gabriel fiquei com uma dúvida você falou que tem sempre coisa sendo adicionada onde que dá para acompanhar os releases o que tem de novo para a gente poder só para passar se alguém não conhecer quais são os canais onde você pode ver é uma boa pergunta até para mim eu sei que eu consigo passar eu sei internamente eu consigo eu consigo dizer que a gente tem releases semanais eu acho que vocês estão já estão sabendo disso antes era anual a gente ficou na conversa de aí vai ser semestral de dois meses a gente precisa ser semanal então a vida aqui na engenharia é corrida agora toda semana a gente lança um bundle novo vou ficar devendo não não se preocupa eu puxo eu puxo a resposta eu quis jogar para você formal para saber sobre todas as atualizações no lifer.dev tem um blog lá no blog o time que cuida da release que cuida de fechar tudo o pacote exato eu coloquei aí no chat lifer.dev aí barra blogs pode ver aí e aí toda semana tem o aí ó você pode ver aí o Jamie que é da equipe que cuida de transformar compilar as informações ele fala ele lista tudo que saiu de novo tudo que foi todas as novidades então vocês podem acompanhar por lá tá eu fui mal aí Gabriel joguei a batata tranquilo tranquilo relaxa boa foi até bom que eu fiquei eu fiquei sabendo onde são divulgadas externamente né só sei internamente no desespero aqui mas tá tudo certo beleza simbora montar nosso nosso sistema aí de ticket tá o object ele fica aqui ó no control panel eu tô como óbvio é admin aqui então eu posso criar qualquer coisa que eu quiser mas vamos nessa e vindo aqui em objects clicando em objects a gente tem ó um dois três quatro cinco seis a gente hoje tem seis system objects tá a gente trouxe o account o user três do commerce que é o product o order o product group e o postal address que é o endereço da account e aí a gente tá trazendo conforme a necessidade tá os mais importantes assim e a intenção é super popular isso aí com vários system objects e aí a gente vai criar agora um customizável eu dou um label pra ele que é ticket ele já preenche pra mim aqui o name e ele pede um plural label ele não preenche automaticamente porque a gente sabe que plural varia de língua pra língua de enfim e aí a gente pra tickets a gente coloca essa a gente fez essa escolha de não sugerir o s porque muda muito e aqui a gente salva pronto meu ticket foi criado aqui ele tá em modo draft ou seja não existe tabela ainda eu vou até abrir uma esquela a gente dá uma ligada eu mostro já já como o formato é criado mas se eu for aqui eu não vou ter nenhuma tabela aqui com o prefixo o que é o que a gente vai ter e aí assim que a gente clica nesse ticket a gente tem os detalhes que foi o que a gente já tinha preenchido aqui e a gente tem algumas tabs essas tabs é o que constroem de fato o objeto da gente a mais importante que eu acho é essa de fields que são as colunas que o meu objeto vai ter assim como eu tenho o conceito de system objects eu também tenho o conceito de system fields que são os fields auditáveis ou alguma coisa do tipo assim então eu tenho o autor quem foi que criou aquela determinada entrada ali eu tenho o create date e o modify date isso é bem comum mesmo set de campos que tipicamente lá a gente tem todas as tabelas agropegia e tal a ideia foi essa a gente trazer isso aí então assim que eu crio um objeto a gente já traz esses caras e aqui eu posso criar novos fields tá então aqui eu vou criar a description e aqui ele já dá um nome pro campo também e aqui eu tenho vários business types que a gente tá chamando aí que são traduzindo aí campo de negócio né eles têm um nome mais mais fancy text picklists mas no fundo eles se transformam num type comum ali de coluna né o date vira um date ou um date time ali no final o text vira um vachar enfim um string então a gente tem essa esse de para aí também vou dizer que o description é um text e aí eu consigo salvar aqui description vou criar um outro campo que é o priority a gente tem lá vou dizer que ele é um inteiro e vou salvar beleza a gente criou dois campos aí que são customizáveis e os outros são system deixa eu ver se eu quero criar alguma coisa aqui antes de publicar acho que não acho que a gente já pode publicar a gente tem um conceito de title field aqui que é quando eu precisar mostrar aquela entrada qual campo eu vou usar para designar né aquela entrada lá por default ele é o ID mas eu vou dizer que é o description lá que eu citei na seção scope eu posso escopar esse objeto por site ou por company tá então se eu puser por company ele vai estar disponível nesse menu aqui se eu puser por site ele vai ser escopado para cada site e as entradas vão pertencer ao determinado site tá vou pôr por company aqui vou dizer que eu quero o portlet dele debaixo de pra ficar mais fácil pra gente debaixo de users certo e aí assim que eu dou o publish aqui pronto eu já crio toda aquela coisa todo o permissions integração com o workflow tudo isso inclusive a tabela então deixa eu fazer um refresh aqui e a gente vai procurar a tabela aqui o padrão é esse tá é o de object eu tenho ali o id da company sempre e eu tenho o nome do objeto então se a gente der um select aqui a gente vai ver que eu tenho o id do ticket eu tenho o description e eu tenho o priority tá tudo isso a gente fez low code sem precisar ir lá no xml e definir tenho duas tabelas aqui falo já o porquê mas vamos seguir aqui no exemplo posso fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica aí Gabriel por favor por favor por debaixo dos panos aí se não me engano foi o André Fábio que comentou outro dia eu tava numa reunião numa reunião com a Bárbara com o Guilherme também eu tava com o Guilherme e eles mencionaram que esse mecanismo gera de fato usa service builder né isso então tô presumindo aí que em algum momento aquele processo aquela testa por exemplo lá pra gerar o service builder a partir aí dos campos do xml etc aquilo foi processado derivou ali provavelmente um bundle teve que sofrer o deploy dentro do próprio wire pra aquele aquele componente se tornar ativo ele poder ser utilizado aí né é isso mesmo quer dizer é esse approach que vocês estão aplicando aí não exatamente isso a gente não chega a rodar por debaixo dos panos uma uma task do Gradle a gente usa a mesma coisa do service builder então em vez da task tem que chamar os métodos lá tá a gente mesmo tá chamando mas é basicamente a mesma chamada que o service builder no final do resposta o ponto que eu tenho dúvida é o seguinte quer dizer vocês sobem de fato um novo componente um novo componente o SGI dentro dessa dessa instância do Lifer que tá rodando isso a gente a gente sobe vários na verdade né por exemplo a gente sobe eu posso até não sei se eu tenho aqui é bem simples o ponto que eu tenho é o seguinte não sei se vocês já chegaram nesse ponto e de repente se você vai falar e apresentar isso de alguma maneira mas pensando num cenário mais real de cliente onde de repente ele tem um ambiente clusterizado por exemplo duas, três, quatro instâncias do Lifer como é que isso se reflete ali no cluster e como é que enfim em última instância a gente se é que precisa não sei se em algum momento a gente vai precisar ter algum controle em cima disso como a gente tradicionalmente tem quando desenvolve o código ou seja pensar em deploy pensar em atualização desses componentes etc pronto a gente faz um a gente faz um a gente cria componentes OSGI para cada um desses desses frameworks por exemplo então a gente faz o deploy do componente de permissions de workflow para cada um dos objetos e para cada uma das companies então a gente se preocupou em tudo ser bem separado realmente por company justamente por causa dessa complexidade desses ambientes então a ideia é que seja bem separado mesmo ou seja cada company tenha seus objetos e seus componentes ali deployados eu ia mostrar esse pedacinho do código não sei se vai lá deixa eu ver object deployer aqui só um segundo pronto essa é a parte que a gente registra os serviços então deixa eu ver se eu tenho então para cada objeto eu chego aqui e registro document contributo que é para o search eu registro para filter também que é para o search eu registro notifications que é para e-mail então eu vou fazendo essa série de registros para cada um desses objetos para manipular a engine de OSGE na veia publicar o componente legal isso exato e aí a gente tem esse cuidado sim e cada objeto ele pertence realmente a uma company mesmo que ele seja escopado por site ele pertence a uma company então é tudo realmente escopado por company ali legal mas como é que vocês resolvem acho que você não chegou a mencionar Gabriel a questão da clusterização quer dizer como é que isso se reflete em todos os lifers ali que estão compondo um cluster que enfim já é um objeto que a gente não tem pelo que eu estou percebendo aqui o controle tradicional de versionamento dele de pipeline build deploy para aplicar no cluster como um todo como é que vocês resolvem esse ponto aí pronto por enquanto a gente está se preocupando em apenas separar escopar esse site nos diferentes clusters então se ele é de uma company ele vai só acontecer ali a gente está se preocupando em apenas não vazar há umas conversas aí para a gente tentar por exemplo tá e se eu quiser refletir o mesmo ambiente em vários clusters como é que eu faço isso a gente está ou mesmo dentro de um único cluster a minha dúvida é essa se eu tiver três lifers rodando para atender esse cliente nessa company por exemplo esse mecanismo vai refletir esses objetos aí nos três nós aí do cluster por exemplo exato exatamente a gente isso a gente está com essa com essa iniciativa já rodando aí algumas conversas para a gente conseguir refletir né esses ambientes isso isso tá sim tá sim tá então nesse momento é um recurso que enfim funciona bem no ambiente stand alone digamos assim exato 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 tá bom beleza mais alguma dúvida até então aqui obrigado viu Anderson pelas 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 pra ver se o pessoal traz alguma coisa mas eu tenho super à vontade aí para parar a real a qualquer momento tá tá bom tá ótimo mas segue aí Gabriel não quero não quero te atrapalhar não beleza beleza pronto a gente criou os fields ali a gente fez o publish desse objeto e a partir que a gente fez o publish não é possível fazer o unpublish ali né você deletar quer dizer é possível a gente deletar um objeto mas despublicar não tá a gente fez essa escolha aí também beleza a gente tem um ticket aqui simples e aí a gente já consegue ver ele aqui ó debaixo da categoria que eu escolhi pra ele ficar que foi debaixo de users então clicando aqui obviamente nenhum é nenhuma entrada foi criada ainda posso clicar no plus aqui e a gente já vê que já foi criado um layout padrão né que é com os dois campos que existem ali customizáveis e eu quero sei lá abrir um ticket pra pra pro mal a prioridade é três e aí quando eu clico em salvar ele já salva aqui e se eu voltar a gente já vê que ele também já é a gente tem aquela view auto gerada né que eu que eu mostrei que a gente tem antes mas deixa eu ver se eu consigo criar rapidinho aqui até pra não tomar muito tempo da gente ah eu quero que essa view vou criar uma basic view aqui eu fui eu tô indo rápido né eu fui no fui no ticket criei na tab views aqui e eu criei uma view nova então vindo aqui eu vou marcar ela como default ou seja ela a view que eu vou mostrar lá e eu venho aqui no view builder e eu posso adicionar columnas né então ah eu quero mostrar lá no view o id da entrada e o description só e eu não quero mostrar a prioridade então eu digo que vai ter essas duas colunas a minha view clico em salvar e quando eu vou lá em tickets eu vejo que eu só tenho essas duas colunas aí e isso serve mais pra um back office ali alguém que tá administrando que não liga muito pra pra o o look and feel da da coisa né que quer salvar as entradas então esse portlet padrão aí vai servir pra ele né o que mais e aí mostrando um pouquinho também do layout vou criar um layout básico basic layout mesma coisa eu venho aí marco ele como default e aí eu posso adicionar tabs aqui eu tenho uma basic tab pra os campos vou adicionar um bloco também um basic bloco a gente vai ver que aí cada um dessas coisas na renderização lá e eu vou adicionar os campos eu quero o campo description e o campo de priority aqui clico em salvar indo lá no portfolio de tickets clicando pra editar por exemplo uma entrada eu tenho a basic tab uma tab foi criada ali e eu posso criar um bloco ou vários blocos ali e pôr os fields na disposição que eu quero também isso serve pra um back office ali que quer só dar uma olhada na entrada enfim etc beleza mas aí é trazendo uma uma parte que a gente tá fazendo ainda deve ser lançado nos próximos releases aí acho que ou no próximo ou dois depois que é que tá sobre feature flag feature flag ainda então estamos em desenvolvimento estamos em obra perdão pelo transtorno mas eu vou dar esse esse gostinho aqui tá então vamos lá vou deletar esse container em primeiro alumão para o Lug Brasil olha aí só pra vocês hein galera é isso vamos lá e aí eu faltei fazer uma coisinha já começou dando errado e agora mas eu vou fazer no ao vivo vamos embora eu tenho que rodar isso aqui no Google Shell senão não vai rolar acho que agora vai pronto foi aí a gente tem o layout lá né aquele padrão e o customizável que é onde eu posso inserir as entradas mas também a gente tem essa parte aqui que é eu eu tô montando uma página e eu quero inserir uma entrada a partir da minha página tá não quero usar aquele layout eu quero fazer uma coisa mais rebuscada pra o pra um cliente final sei lá que eu tô eu tô criando um sistema de de onboarding ou de ticket mesmo eu quero deixar essa coisa mais bonitinha ali e aí a gente tá trazendo pra o page builder né aqui pra frente uma forma de inserir entradas tá primeiro eu vou mostrar essas essas entradas então eu vou colocar não sei se vocês conhecem acho que sim um collection display ele é um pouquinho novo mas enfim que é uma que é um fragmento onde eu posso mostrar uma coleção de qualquer coisa e quando eu venho aqui pra selecionar eu vou no collection provider eu tenho alguns relacionados ao asset enfim a highest rated assets e eu tenho o do ticket aqui que foi o objeto que eu criei tá então ele tem integração com o info framework é isso aqui que faz isso funcionar quando eu seleciono um ticket ele já associa que eu tenho que mostrar as entradas do meu ticket eu posso vir aqui e selecionar que eu quero mostrar no formato de tabela então aqui ele já mostra pra gente se eu der um publish ele já mostra aquela tabelinha lá que eu tenho também tá e aí eu quero inserir entradas agora a gente tá trazendo esse conceito agora de form container eu vou adicionar logo aqui embaixo e aí ele pede pra eu mapear pra um determinado objeto que eu tenho aqui o ticket então aquele form container ele vai receber entradas e adicionar dentro do ticket pronto e aqui eu posso arrastar qualquer campo desses aqui que eu tenho já a gente vai trazendo mais mas pra hoje eu tenho esses aí e aí o description da gente lá é um é um text então eu vou pego um text input trago pra cá e digo ó esse text aqui ele vai ser mapeado no campo description do ticket pronto isso aqui ele já sabe que esse valorzinho ele vai colocar dentro da coluna description vou colocar uma outra coluna um outro campo perdão aí que é pra prioridade então venho aqui digo ó esse campo aqui ele vai ser mapeado dentro da coluna priority beleza e por fim eu posso colocar um submit button ali que é pra realmente mandar aquela entrada e aí vou dar um publish aqui o legal disso é que a gente não fica preso a por exemplo a ter um form aqui dentro eu posso colocar outros outros fragmentos construir a página do jeito que eu quiser e montar uma solução meio que final ali já né com enfim com vídeo com imagem qualquer coisa e os campos ali no meio e o usuário preenchendo tá então é vai a keyboard priority for a gente dá o submit ele dá uma mensagem que pode ser customizada também e a gente já vê aqui que essa entrada foi adicionada se a gente for lá no portlet padrão a gente também vê que essa entrada tá aqui dentro beleza então assim essa funcionalidade nova que a gente tá trazendo aí pro page builder eu acho bem legal que dá essa flexibilidade coisa que tudo tinha que ser feito a nível de código ali né no JCP no React enfim da vida a gente só usando fragments a gente consegue construir uma experiência aí pode-se dizer até completa né pro usuário acho que Henrique quer falar alguma coisa fala Gabriel boa noite tudo bom boa noite beleza cara bacana bem bacana esse recurso aí muito bacana mesmo e eu fiquei curioso com relação se é compatível essa questão do objeto com o widget template se a gente conseguiria listar algum resultado com aquele recurso temos temos sim aqui se a gente pesquisar pelo nome do calma indo em widgets se a gente pesquisar pelo nome do objeto faltei fazer uma coisa só um momento olha a demo a gente tem que ir lá no object e ativar ele pra ser deployado então é mais um sgi ali que a gente tem que fazer o deploy então a gente vai lá no control panel object ticket e a gente ativa o show widget e dá o save agora ele deve ficar disponível lá espera indo aqui a gente consegue em widget pesquisar pelo nome e aí a gente já vai ter o widget com o nome do objeto eu vou colocar ele aqui embaixo pronto dá o publish aqui pra gente brincar um pouquinho tá uma bagunça mas enfim pronto essa essa parte daqui de baixo é o widget que eu acabei de adicionar tá não ficou péssimo é melhor deixa eu ver se tá bom colocar pelo menos um separator ali pra não fazer tanta vergonha não ajudou muito botei dois botei dois pronto eu tenho aqui um widget né que basicamente reflete o que a gente tem ali no portlet padrão do objeto né então aqui eu posso clicar no plus aí ele vai trazer pra mim aqui eu vou dizer ah quero tirar um widget oi é prioridade 5 preciso vou dar um save pronto aqui ele já 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 salvou a gente pode voltar eu tenho mais esse ticket criado aqui ele já mostra também aqui em cima porque a fonte de dado é a mesma obviamente bacana beleza legal só pra fechar a última dúvida minha esse ele é compatível também com aquele asset publish pra gente poder fazer aquele template que é o antigo ADT né que agora chama de widget template confirmar pra poder fazer um visual diferenciado a gente tem integração com o asset porém não é o nosso foco agora tá a gente evoluir essa essa integração mas sim ele pode ser usado no asset collection enfim é legal mas não é nosso nosso foco evoluir o asset porque a gente quer realmente trazer é a gente tá trazendo as funcionalidades do asset pra dentro do object sabe essa é a intenção maior bacana show show valeu valeu Gabriel tem uma pergunta que chegou no chat do João Pedro ele perguntou é é possível fazer relacionamento entre mais de um object ah é sim é sim aí eu vou entrar nos relacionamentos agora e aí a gente a gente conversa mais a respeito beleza minha parte já tá ó o Dev quando quando vai vai fazer uma coisa sem passar pelo pelo design ó dá nisso o Dev back-end né na verdade o Front deixa eu te fazer deixa eu te fazer uma última pergunta não sei se é aí que eu tive que levantar aqui um minutinho é eu vi que tem uma área de validações ali junto ao ao objeto que tipo de validação a gente consegue fazer enfim não sei se tá no teu plano aí falar um pouco disso mais pra frente a gente entra agora eu fiquei curioso aqui criar uma basic validation aqui tá e aí a gente tem dois tipos hoje né a gente tem um expression builder e a gente também pode fazer uma validação usando um script groove né que ali basicamente você escreve qualquer coisa e coloca na variável de retorno que a gente tem lá se foi true ou falso então é bem flexível você pode até consultar uma coisa externa a gente consegue encaixar aí uma validação programática né isso exato a gente se preocupou também em trazer essa flexibilidade né caso o expression builder não funcione mas sei lá vamos criar um expression builder aqui só pra mostrar mais ou menos como é e com ele a gente consegue adicionar validação entre os campos certo então ó aqui eu defino o evento que por hoje a gente tem um submission e a condição ah cadê pronto a condição eu posso construir ó de acordo com esse expression aqui se for exempt ó ele já pede para meter então sei lá se priori tá bem bacana ele tá me parecendo até mais completo do que tem lá no no forms né isso a gente tá tá se preocupando um pouco só que agora ia até comentar lá no grupo nossa vai matar o forms depois leva essa validação toda lá pro forms ó segredo segredo legal mas a ideia é essa aí tá então por exemplo se prioridade for vazia eu consigo colocar uma mensagem de erro aqui e salvar tá deixa eu ver se não testei isso previamente meu deus é priority e empty pronto e aí sei lá vamos eu vou criar qualquer um aqui tá desse jeito mesmo com o Groove só pra vocês verem a carinha ali como é que fica pra adicionar uma validação Groove a gente também tem essas as variáveis que a gente pode usar e aí você escreve o script Groove que precisar faz os importes necessários enfim sim sim lindo muito bom valideixo realmente eu não ia eu não ia mostrar tinha passado batido foi bom aí valeu é tanta coisa aqui já a gente adicionou validation deixa eu apagar isso aqui vamos ver se tá funcionando lá vou tentar adicionar uma vazia opa temos o furo talvez quem sabe mas ah lembrei talvez o exemplet só funcione com o text então a gente ainda não tem essa validação a nível da validação mas é isso a gente pode testar de fato ele não tá vazio ele tá preenchido ali com zero isso com zero exatamente porque aí o o inteiro ele não não fica vazio ele fica com zero mas enfim legal e aí a mensagem vem contextualizada lá no topo do formulário né ela vem direto ali no campo no topo em cima aquele padrão legal bacana boa e aí eu ia chegar nos relationships que foi trazendo daqui do do exemplo da gente né a gente quer relacionar o ticket com o usuário né que eu quero trazer um owner ali pra aquele usuário provavelmente aqui eu tinha criado alguns dois usuários na verdade deixa eu ver aqui isso tem Gabriel eu e Brian de exemplos aí e eu tenho o test test que é o que eu tô usando agora que ele é o admin o default que todo mundo conhece aí já da life beleza beleza e aí eu venho aqui em objetos e tá eu quero que um usuário tenha vários tickets né esse é o caso de uso da gente então pra isso eu vou dentro de usuário vou na tab de relationships e aqui dentro é que eu crio esse relacionamento porque o usuário é que vai ter vários tickets então venho aqui crio o nome do relacionamento quer que seja owner eu tenho essas duas opções aí o one to many e o many to many vou criar vai ser de um pra vários com o objeto ticket salvei criei esse relacionamento aí e a gente já pode ver que indo lá em objects indo no ticket indo nos fields a gente já tem um campo criado um owner que é assim que funciona em banco de dados todo mundo aí acho que já está até familiarizado com isso quando a gente tem um one to many a gente tem um campo do lado oposto um campo do lado na tabela filha isso exatamente e é assim que funciona aqui também a gente se preocupou também em trazer essa transparência e essa coisa um pouquinho mais próxima de conceitos mais existentes e padronizados vai deixar mais fácil também beleza e aí eu lembro que eu criei um layout então tem que ir aqui no layout já que eu estou usando esse como default e aqui e aqui eu só tenho o description em prioridade eu vou ter que adicionar agora esse campo esse campo owner nesse cara aqui salvar pronto eu tenho que ir na table também em views adicionar essa coluna que é para mostrar qual é o owner que é coluna owner quero que mostre e eu clico em salvar estou terminando já tá gente prometo indo aqui em ticket aqui eu posso ver como eu criei essas entradas antes eu não tenho nenhum usuário associado então é mostrado um zero ah outra coisa eu tenho que ir lá no objeto de usuário aqui ele está identificado pelo id mas eu quero que ele mostre o first name lá naquela colunazinha que é tipo que é o a coluna identificadora daquela entrada em específico pronto agora indo lá em ticket não está vazio aqui não tem nenhum e eu vou criar um título sem ideia já mas tudo bem vacation autoridade 5 e aqui como a gente fez esse relacionamento com o usuário ele já lista já traz para mim todos os usuários que eu posso relacionar e isso já está com permissão também então se eu fosse um usuário que não pudesse ver determinados usuários ou determinadas entradas de qualquer um dos objetos não só system object eu posso fazer também com custom object eu só veria as entidades com esse que eu posso ver e relacionar então sei lá Gabriel vacation a prioridade é 5 clica em salvar e ele já diz para mim aqui que eu já estou associado deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no banco de idade rapidinho pronto foi bom que eu voltei aqui a gente tem duas tabelas por quê? a primeira tabela é quando você cria os campos no modo draft e faz o publish então todos os campos vão para essa tabela aí default padrão ou inicial é como se fosse uma verdade final ali e todos os campos que você adiciona mais elas vão para essa side table aqui com underline x a gente adotou esse padrão ali porque é como se a partir do publish existisse uma versão padrão daquele objeto e o que for adicionado a mais vira uma coisa extra que você alterou então como o relacionamento eu adicionei depois de fazer o publish esse campo veio para cá que é o R de relacionamento de relationship o nome do relacionamento e o ID lá então eu tenho o ID do usuário que eu relacionei então é como qualquer relacionamento mesmo padrão e eu tenho esse esse ID aí de chave estrangeira né como um banco de idade normal é isso que a gente tem que me deixar bem claro esse processo acontece uma vez só ou cada vez que for adicionado um novo campo ali ele vai criar uma x1 x2 x3 enfim é uma vez só uma vez só tem um side que eu dou só que são para coisas extras tá bom maravilha show beleza e por último eu vou mostrar um pouquinho do action vai levar três minutinhos aí vou usar de exemplo aí o webhook então não é o whatsapp acho que é o webhook site só para a gente ver um exemplozinho isso aqui pronto esse site aí vai receber os webhooks que eu vou disparar a partir do object não sei se todo mundo sabe que seria webhooks talvez sim talvez não mas é basicamente um sistema que fica escutando uma determinada chamada ali de uma URL ou endpoint tá então ele fica recebendo sempre isso é bom para integrar sistemas que não não tem um contrato entre eles ali determinado né então sei lá por exemplo um exemplo bem rápido o o PagSeguro o PicPay etc quando você quer realizar pagamentos por sistemas externos você tem um sistema então é nesse formato de webhook que você que você mantém o a conexão entre esses dois sistemas né ele manda se o pagamento foi aceito não por exemplo sem precisar de um contrato ali então a gente cobre aí vamos criar uma ação básica normalmente aí e eu venho para o action builder então como trigger eu posso ser depois ter depois que eu adiciono a entrada depois que eu deleto depois que eu faço um update nela eu vou trazer depois que eu adiciono e aí eu posso ter eu posso criar uma nova entrada tá eu posso rodar um script groove e aí pode ter qualquer coisa que você quiser lá dentro também novamente eu posso mandar um e-mail uma notificação e eu posso trazer enviar um webhook a ideia é a gente crescer cada vez mais essa gama aí de ações tá essas são as iniciais que a gente tem legal mas pronto aí ele vai pedir a URL aqui é a URL do site que eu tenho a gente vê que não chegou nenhum aqui ainda vamos só tentar criar uma entrada lá pronto salvou e aí a gente já vê que chegou um post aqui pra esse webhook e a gente manda sei lá todos os dados dessa entrada no formato JSON aí tá então eu tenho ó cadê quem foi que fez né que foi esse test test que eu tô usando o test test ali data de modificação data de criação status cadê deixa eu pesquisar aqui fica mais fácil os dados os dados em si do objeto né que é o description vai a pen a prioridade então a gente manda tudo ali naquele bolo e aí o sistema externo faz o que ele quiser com essas entradas então a gente já mantém essa comunicação com objetos externos também beleza bom assim tem um monte de coisa aí mas eu acho que o basicão a gente conseguiu mostrar e tem o state manager que é bem novo aí mas eu vou deixar para umas as próximas talks nossa beleza mas gente foi massa conversar com vocês virei mais vezes ao Lu vi a agenda aí de ano achei bem interessante virei para a gente trocar uma ideia conversar ver o que está sendo feito eu até pegar alguns insumos também acho que vai ser legal é é isso valeu valeu alguma dúvida alguma quiser que eu mostre mais alguma coisa a gente está aí eu ia te perguntar só um detalhe ali não sei se já está no radar de vocês mas quando quando você entrou ali na edição no preenchimento do formulário para pegar o Walner ali no relacionamento eu vi que por enquanto vocês estão trabalhando ali com um drop down quer dizer uma abordagem um pouco mais simples obviamente funciona bem para um set de registros relativamente pequenos 20 30 10 mas usuários por exemplo é um caso que tipicamente isso pode ser problemático porque tem vários se você já tem em mente evoluir isso para uma interface ser um pouco mais flexível nesse sentido para a seleção pesquisa ali da entidade digamos assim do objeto vou te mostrar aqui rapidinho a gente já tem algo parecido só para a gente ter uma ideia acho que eu vou criar um vou criar um daqui então tenho um employee tickets aqui they want to many tickets criei aqui preciso criar o layout dois segundos qualquer nome aqui só para a gente pular essas etapas aí e aí eu tenho first name e eu tenho um tab novo que é relationship que vai mostrar os meus tickets explico já isso aqui pronto e aí é faltou fazer o publish desse cara first name embaixo de users mesmo publish pronto eu criei um objeto employee com um first name comum e criei um relacionamento dele para tickets igual eu fiz com users eu vim aqui em relationship e criei um one to many para tickets então employee tem vários tickets e aí a gente vindo aqui vou criar um employee e aí antes eu não tinha essas tabs ele só mostra as tabs depois que eu clico e eu tenho uma tab de tickets onde eu posso selecionar quais tickets eu quero associar legal isso aí eu posso ah eu quero esse outro hoje a gente tem essa visualização aí em cards mas a ideia a gente já está também com isso em mente e em andamento é trazer uma table que eu possa pesquisar etc é maravilha para a gente tá tchau 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 tchau